Passamos a noite 1, Drongo! Vamos lá ver o que tem no resto da casa? Vamos! Chaca Torta, Drongo! O Plush Trap! Mas, se já passou das 6 horas, ele não devia estar dormindo igual os outros? É verdade! Que poder é essa, desenvolvedor do jogo? Ah! Quem apagou a luz? Foi o Push Step, esse peste! Cadê a lanterna? Cadê a lanterna? Ah, danado! Ia pegar a gente desprevenido, né? Tem um X no chão, Drongo! Acho que temos que pegar o Plush Trap quando ele estiver em cima do X! Será que ganha prêmio, Mongo? Oba! Prêmio! Prêmio! Vou apagar a luz! Mas como vamos saber se ele está vindo? Pelo barulho de passos, né, Drongo? Ah, é! Vou fechar o olho pra prestar atenção no barulho! Eu também! É agora! O quê? Como viemos parar aqui? Eu cansei de ficar em pé e vim sentar, Mongo! Jaca Torta! Foge, Drongo! Foge, Drongo! Foge, Mongo! Ops! Mas o que aconteceu? Eu passei cola no X, Mongo! Uau, Drongo! Boa ideia! Eu sou um cara descolado, Mongo! Nem vem que essa não cola, Push Step! Quem cola não sai da escola, Plush Trap! Drongo! Não acredito! Não fui eu! Eu vi! Ai, Mongo! Estou com dor de barriga! Viu? Credo, Drongo! Olha, Drongo! Já se passaram duas horas da noite! Deve ser um prêmio por capturar o Push Step! Assim a noite passa mais rápido! Aduide! Jaca Torta! Tão os monstrinhos! Me dá sua lanterna, Drongo! Vou deixar aqui! Que aí, eles não sobem mais na cama! Tó! Pronto! Com esses, a gente não se preocupa mais! Aduide! Ai, minha barriga! O cara! Vamos ver a porta! Ele tá... Foge, Bonnie! Bom que tá te devendo dinheiro, Mongo! Pra fugir desse jeito! A outra porta, Drongo! Ligeio! Ai! A Chica! Olha, Drongo! Falta pouco! Aduide! Vamos ver a outra porta! Ai! O Foxy saiu do armário! Tenha faco, Foxy! Foxy, Foxy! Fala, Jimongo! Chaca Torta! Não quero que você vá, Drongo! Fuja, Mongo! Salve-se! Não! Não vou deixar você, meu amigo! Vencemos! Aduide! Credo, Drongo! Não! Fala, Drongo! Aplausos